Projeto de algo que está lá embaixo, no fundo do vale. Então agora a gente tem que fazer aquilo que tu falaste lá atrás, da gente fotografar mentalmente essa paisagem, para poder modelar ela lá e a gente discutir em si. Só antes eu queria falar o seguinte, a Ana, Ana, por aí. Ana, só à frente, à direita. Sim. Já está falando para a gente olhar a paisagem? Eu vou falar como ela era há 30 anos atrás. Está vendo onde tem aquele nome H, olha. Lá na frente, olhando diretamente aqui na frente. Amarelo. Isso. Não estou vendo H nenhum. O nome está escrito de azul. Ah, achei. Então, ali tudo, isso aqui tudo era uma floresta. E tinha muitas frutas. Há quantos anos atrás? 30. Tinha morissi, tinha arassá, tinha goiaba, tinha araticum, tinha várias outras coisas. E aí, na serra ali, onde acontece um, que é um rito cultural da igreja católica, que eles fazem o processo da caminhada de Jesus, todo ano na sexta-feira santa. Lá tem uma nascente. E ela descia a serra e cortava isso aqui tudo, virava um riacho, era um braço, né? Aí fazia um riacho, que cortava ali, passava pelo HO lá no fundo, aí passava por um outro, que agora é um condomínio, não sei como é que se chama, é um bairro, que também passava. Depois passava por um lugar que chamou Matadouro, que era o antigo frigorífico da cidade. E ia cortando a cidade até chegar num outro bairro chamado Barreirinhas. Então, além do rio, tinha esse riacho. Inclusive, eu tomei muito banho nele. E aí ele desce, aí fizeram o asfalto, tem umas manilhas, ele passa por baixo, porque hoje não existe mais. Só existe os restos, as pedras, mostrando o que passava ali, que era água. Então, que era uma água pura, que hoje está contaminada, destruída. Então, há 30 anos atrás era isso. Essa paisagem toda verde, com a diversidade de frutos, frutos bons e água, água pura. E hoje não tem mais porque a cidade cresceu democraticamente desorganizada. Esse riacho que você fala é ali, onde o pessoal chama de rego, que passa aquele barretinho, que se trouxe a praça, né? Então, ele nasce aqui, na serra. Era usado para fazer, para gerar eletricidade, para o frigorífico. Por isso que eles criaram o Rei Guarquivo. Sim, exatamente. Que hoje é asfaltado, né? E todo mundo não sabe o seu histórico, mas eles aterraram o riacho. Aí todas as crianças que moravam aqui próximo, que não sejam bem, porque eu ia banhar lá no Rio, que eu ia tomar banho ali. Mas tem aquelas fotos, a foto antiga, que mostra a população ali, era um coitinho. Exatamente. E aí, bem no centro, onde hoje é o Agal, ou o Eurico Dutra, né? Que tem aquela praça, ali também era um riacho. Aí agora é uma praça. É ali que ela tá falando? Explica melhor como é que essa questão do rigo. Eram dois, porque tem um que vem lá do Rio de Onça, que era artificial. Aquele do Geraldo Rocha. Era o natural que vinha para gerar eletricidade para o frigorífico. Chamava rigo também. Eles se encontravam por ali? Eu não me lembro, porque eu era criança, mas eles se encontravam por ali. Porque lá tinha hidrelétrica e tal? Isso. Só que esse que eu tô falando daqui, que vem de lá, aí tem todo o caminho das pedras, que não é artificial, é natural. E aí eu não sei como se eles se encontravam lá, nesse meio que é em Barreirinhas, né? Aquele meio onde hoje é aquela praça e frente ao hospital. Mas que também era água limpa. E agora acabou com tudo. Pessoal, aí a Ana...